A chuva forte também atingiu o centro-oeste do país. A região está sob alerta por causa do mau tempo. Uma pessoa morreu em Brasília. Demorou, mas a chuva veio. Depois de um longo período de estiagem, agora o problema é outro. Trabalhar para consertar os estragos causados pelos temporais. Pontos da região metropolitana de Goiânia foram afetados. Teve enxurrada na estrada que dificultou a passagem dos carros. Nesta feira, o todo que cobre as barracas foi derrubado e o local ficou alagado. Ruas ficaram bloqueadas após quedas de árvores, algumas de grande porte. Só prejuízo agora. No centro de Goiânia, pessoas ficaram presas nos prédios. Coisa tá feia, até os pedaços de árvores. Em outro trecho da cidade, também foi registrado o bloqueio na pista. Mas, desta vez, pela queda de um poste que derrubou os fios da rede de energia. Prejuízos ainda em casas, seja pela destruição dos telhados ou invasão da água. Tentei fazer pelo menos uma barricada aqui para poder inibir a água de entrar aqui dentro de casa. Mas só que, infelizmente, não conseguiu. Olha a situação que está. Tá entrando água aqui. Aí, ó. Em uma das regiões do Distrito Federal, o temporal transformou as ruas em rios barrentos. A ventania destelhou imóveis e derrubou árvores. A queda de uma delas na área central de Brasília foi a que causou o maior desastre. Dois militares em serviço no batalhão de polícia do Exército foram atingidos. Um deles, o soldado Yuri Araújo Azevedo, de apenas 19 anos, morreu no local. Em nota, a corporação afirma que Yuri cumpriu de maneira exemplar as mais diversas missões e que sua morte representa uma grande perda. O velório e enterro estão marcados para este domingo. O outro militar atingido foi socorrido. O estado de saúde dele não foi divulgado. Pelo menos até amanhã segue o alerta para boa parte da região centro-oeste. Brasília, Goiás e Mato Grosso podem ser atingidos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuvas, ventos intensos que podem chegar a 100 km por hora e até a possibilidade de queda de granizo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.